Calma, tuto compa. Isso. Não, vambora, vambora, vambora. Ah, não. Erra, bom, não. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17, com o nosso small forward. E eu gostaria de me desculpar por ontem não ter tido vídeo no canal. Como vocês sabem, no último vídeo eu avisei que eu tava com problema na garganta, né? Então, preferi não gravar vídeos assim seguidos pra acabar não voltando o problema, não piorando o problema. E aí teríamos mais dias sem vídeos do que um só. Então, já me recuperei quase que totalmente. Então vamos pro vídeo de hoje. Ainda não tô podendo gritar muito, mas vamos ver o que eu posso fazer, beleza? Tava dando uma olhada aqui nos meus números, olha só. Estou com 15 pontos por jogo, 6 rebotes e 3 assistências. Não tá ruim, né? 46% de fio de gol significa que eu chuto 12 bolas por jogo e acerto 6, né? Já me falaram que eu chuto muito. Não sei da onde tiraram isso. E olha aí, ó. O resto do time como é que está na temporada, beleza? Tava dando uma olhada aqui também no desempenho do time até o momento na Conferência Leste. Estamos na quinta colocação com 11 vitórias e 9 derrotas. Muita gente comentou no último vídeo pra eu pedir troca, galera. Eu vou analisar as situações, vamos ver pra qual time que eu vou. Mas por enquanto, vou permanecer aqui, beleza? Então, vambora, olha aí, ó. Vamos enfrentar hoje o Atlanta Hawks, é o time aí do White House. Não sei nem se ele vai jogar. O Atlanta perdeu um pouco de força, né? Quando tinha Jeff Teague, o Hallford, o Paul Millsap. Era um time de play-offs, né? Um time muito forte. Essa temporada eu não sei como é que eles vão vir, já que perdeu dois dos principais jogadores aí do time. Vamos dar uma olhada no time titular, ó. É o Dennis Schroeder, Bazemore, Humphrey, Thiago Splitter e... É, como eu imaginei, o Dwight Howard não está aqui. Não sei onde ele está, mas ele não está de titular aqui. Não sei nem se ele está no banco. Tá aí o Justice, titular. Eu estou jogando ali de titular também na posição 2, na posição de shooting guard. A bola vai subir, vambora. Chega aqui, TutuCump. Vem, vem. Não. Monroe. Monroe. Foi para a bandeja abrindo os trabalhos, baby. Gostei. Calma. Boa, 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 parque. Bom, bom, bom. Justice, levanta. Levanta, Justice. Oh! Ale, yuppi! Ale, yuppi no comecinho do jogo. Justice Young para o Timon Smith. Tá ligadaço essa dupla. Olha que bola maravilhosa. Que bola maravilhosa por cima do Thiago Splitter, que não conseguiu chegar. Ale, yuppi! Vai tirar o bola. Pode jogar aqui em mim. Vem, TutuCump. Vem, Jones. Isso. Passa aqui. Passa aqui. Ih, vai. Olha que jogada. Eles treinam isso. Treinamos isso a semana inteira. Muita calma. Bola no Thiago Splitter. Com muita calma, Splitter no jogo, no jogo. Jogo no low-po... Ai, ar, o rebote é meu. Vambora, vambora, vambora. Sai da frente, Monroe. Vambora, vambora, vambora. O TutuCump. Calma, calma. Calma. Vamos bater bola. Vamos bater bola. Vem aqui. Monroe, devolve, devolve, devolve. Isso, Monroe. Isso, Monroe. Que bola. Just is fake. Parker, calma. Parker, Parker, não. Não, rebote. Rebote ofensivo. Ai, quase, quase. And one pra cima do Timon Smith. Começamos muito bem o jogo. Chorou. E caiu primeiro contra o Teletovic. Ai, fui pro banco já, treinador. Que isso. Bom, início, então, do segundo quarto. O time vai vencendo por 11 pontos. Tá muito bem. Um pijama. Calma, eu vou chegar, vem. A parede, ó. Bate na massa, Chorou. Calma, 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 justice. 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 Não, não, não. Isso, garoto, que bola. Vambora. And one. Olha, se liga na dancinha. And one pra cima do garoto. É, galera, ainda não tô podendo gritar muito pra não piorar, né? Mas a gente chega lá, beleza? Calma, não, Parker. Não faz isso, não, Parker. Ai, meu Deus. Calma, calma. Fica no... Não, 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 não. Não corre. Só faz isso. Só faz isso. Vem, isso. Parker. Parker. Calma, Parker. Vem que... Isso, garoto. Vambora. Justice. Calma. A parede chegou aqui, ó. Não, Justice. 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 Olha o Justice Young por acima do Shiroda. Que bola. Proteção. Calma, vou passar aqui na zona morta. Vem. Isso. Agora vem a parede pra mim. Não. Isso. Plane. Tá errado, Plane. Plane. Ai, não. Não, não, não. Volta. Ai, 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 caiu. Que bola. Olha só. Eu já falei pra vocês. Esse tipo de jogada só nessa câmera, mano. Se liga, mano. Se liga, mano. Que linda jogada. Aro. Rebote. É mil. Vambora. Justice. Vem comigo, Justice. Costa aqui. Costa aqui. Vem. Não, não. Vem. Vem. Eu sei. Bola e você. Vem. Parede. Boa. Boa, garoto. Boa, garoto. O Andy White. Falta em cima do time que sai gritando ali a todo canto. Olha que jogada. Olha o cover, ó. Ficou ali na parede do Parker. E a falta veio do Humphries. Andy White pra cima dele. Justice. A vantagem ainda é muito boa. Chamou ali um tetocompo. Janis. Calma, Janis. Janis, não. 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 Olha só o tetocompo, rapaz. Vamos, Janis. Eu tô tentando me entrosar com ele, né, cara? Apesar de eu estar jogando muito de shoring guard. Mas eu tô tentando. A parede vai vir aqui comigo? Vai vir pra mim? Vamos saindo do Pick and Roll? Release é perfeito. Finalmente caiu no jump, né? Finalmente. Calma. Parker, Parker, Parker. Ó, ó, o desenho do treinador. Ai, Parker. Demorou muito. Agora veio. Bora. 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 Pra três. Cover. Cover com 14 pontos já. Vem aqui. Isso. Pra três. Nem acredito que essa bola caiu, cara. Eu não tava esperando, hein? Fica dele, Justice. Não, Justice. Justice. Tá perdido. Justice. Ó o Justice, velho. Tá perdido. Peguei. Bloqueado. Aqui não, neném. A mão do... Ó, o Tuto Compo. Põe o up. Olha esse bloque pra cima do Thiago Splitter, ó. Tá saindo da jaula o fostinho ao defense. Olha isso, cara. Calma, Tuto Compo. Isso. Não, vambora, vambora, vambora. Ah, não. Erra. Bom, não. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Calma. Vamos ver. Vou pro banco, será? É, fui pro banco. Ué. Jani. Isso, garoto. Abriu bem. A parede pra mim aqui. Vai ter moron. Vem. Não, não, não. Moron, moron, moron. Vem comigo, moron. Vai. Boa, Moron. Boa, Moron. Wendor. Greg Monroe. 12 pontos de vantagem pra cima do Atlanta dentro de casa, hein? Mostrando força aqui, pelo menos. Finalmente, né? Isso. Calma, Justice. Justice. Não, Justice. Calma, Justice. Justice às vezes, mano. Ele é muito rápido e ele perde o controle da jogada, né? Isso. Belo passe. Vambora pra enterrada. Martelada do time. Errou, irmão. Errou, errou. Aro, aro, aro. Boa. Bora, Parker, 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 Parker. Bora, Parker. Isso. Que demora, velho. Vamos dentro. Que demora pra dar essa bola. Contra-ataque tem que ser rápido, Jabari. Boa, vem comigo agora. Vem, vem. Aprendeu nada. Isso. Aprendeu nada. Vai. Que passe perigoso no Justice. Que deu certo. Calma, Justice. Vou passar lá na zona morta. Me solta. Me solta. Vem. Isso, garoto. Vamos pra três. Aro. Aro. Pra três. E ativou o Ouro. Jus. Controlando aqui o Justice Young. Já me pedindo pra fazer mais isso. Calma, vou dentro. Calma que eu vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Cara, que diferença controlar um jogador acima de 85 de novo. Isso. Calma. Janis, não foi pro lado. Não, 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 não. Não sai. Não, não, não. Fake. Fake. Ai, quase indo. Vamos pra dois lances livres. Já tá no começo do último quarto aqui. Não consegui fazer muito com o Justice, cara. Mas que diferença controlar um jogador acima do Over. Justice. Parker. Não, é o Parker. Abre aqui. Vem. Isso. Agora vem fazer a parede, né? Vem fazer a parede. Vem. Do outro lado. Aí vai, Parker. Parker. No Monroe. Usando a tabela. Excelente. Weaselmoor. Weaselmoor. Fica nele. Janis. Janis. Splitter. Splitter. Fade away. Olha o Thiago Splitter, rapaz. Marcando aqui. Tô marcando aqui. Não, não, não. Cheguei. Ah, o rebote do Jabari. Vamos, Jabari. Vamos, Jabari. Jabari, tem que soltar essa bola rápido. Não, não, não. Ai, ai, ai. Bela bola, garoto. Bela bola. Assistência pra ele. Assistência pra ele. Calma, Cover. 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 Protegido. Ai, quase que eu peguei. Shearolder. Shearolder. Cover. Cheguei, Cover. Ai, não acredito. Tava bem marcado. Não tão bem assim, né? Errou. Aro. 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 Boa. Bora, Moron. Isso. Tem que ser rápido. Isso. Assim. Não. Ai, toquei sem querer. Toquei sem querer. Toquei sem querer. Não, era isso mesmo que eu queria fazer. Boa, Justice. Boa, Justice. Mais uma assistência pro garoto. Você tocou? Isso, garoto. Vamos, 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 vamos. Pick and roll. Pick and roll. Chega comigo. Dou botinha aqui. Moron. Olha isso. Ai, ele tentou. Vai pra enterrada. Faz a faixa da torcida, velho. Vai pra enterrada. Cover. Calma. Calma. Vamos roubar. Não, não. Não, não. Não, não, não. Cheguei, cheguei, cheguei. Fica nele. Fica no Humphreys. Fica no Humphreys. Fica no Jabari. Porra. Não, não. Fugiu. Calma. Me solta, curva. Vem, Moron. Isso. Pare de aqui pra mim. Vem. Vai, sai, 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 sai. Ai. 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 Eu não acredito nisso. Ai, eu não acredito nisso. Ai, eu não acredito. Ai, eu não acredito. Ai, eu não acredito. Ai, me expulso, irmão. Oh, velho. Bom, então é isso Final de jogo, acabei indo pro banco ali Mas o time venceu muito bem Eu também tive um jogo muito bom 29 pontos, 9 rebotes e 6 assistências 1 bloco no Hall of Fame 117 moedas, muito bom O time jogou bem hoje, né? Quanto ao Atlanta, que eu falei Não é um time que... Tão difícil assim agora Mas foi um jogo bom Olha aí, então como é que ficou 10 no plus minus, né? Já tem gente que eu falei Eu falo, vem falando do plus minus, né? Que é a diferença de pontos que o seu time faz ou toma Como você enquadra Olha aí, então Vamos dar uma olhada aqui no Atlanta 23 pontos do Cove Cove, né? Cove foi eu que marquei quase o jogo todo, né? Então, basicamente a culpa é minha Galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer avaliação Valeu! E aí E aí É isso que eu estou falando É como é que faz isso, Prez É como é que faz isso Eu estou dizendo Eles não tem a resposta para o Juiz Não a resposta! Para o Juiz, baby! Better luck next time A 2K Sports post-game show Welcome back, friends and neighbors Ernie Johnson Along with Shaquille O'Neal And Kenny Smith As we move forward To the presentation Of our Jordan player of the game Prez They fed him the ball Repeatedly in the second quarter And boy did he come alive Once he gets into a scoring mindset Very difficult to stop Well, he just couldn't be stopped out there Easily the best player on the court tonight It wasn't just talent He was the aggressor I think what I like most About his performance Was the job he did rebounding We almost never saw him Get outworked on the glass By anybody He was fighting for everything Going through guys To get those rebounds Big time effort And that'll wrap things up Thank you for joining us For Shaquille O'Neal For Kenny the Jet Smith For Kevin Harlan Wherever he might be And for the rest of the 2K Sports crew The best in the business This is Ernie Johnson Good night, everybody Prez Would you speak to the growth Of your relationship with Justice It seems like you two Are really coming together right now Did you expect this Or are you surprised by it? Oh, of course I expected it, man I mean, this guy's in the gym Every day getting better I mean, he's been phenomenal I mean, let's be honest He came into the league With so much pressure Expectations And he's been doing Nothing but deliver Thank you, man You're welcome This question is for both of you Orange juice What is that? Where did it come from? We can't tell you everything Yeah, man It's just kind of like It's a phrase that we just kind of came up with Randomly Yeah, yeah Just kind of came out And we use it during certain times I mean, don't try to analyze it too much Just move out there having fun Playing a game And momentum Moving, you know Like when you need Some more energy And you're tired You need some OJ You like to wake up It's just something like that Something that we came up That just stopped Right And it could be anything But I think it's I think it's going to be around for a while I think OJ is the new now Yeah It could be a person, place, or thing So run with it Yeah So if you're playing You know Scattergories Or Scrabble Or doing a crossword puzzle Yeah, yeah Alright, y'all Thank you guys Alright, thanks No more questions? No more You good? Watch